E aí pessoal, está se gostando de hoje mais um vídeo do canal Paraloxo, e galera... De fundo o que vocês estão conferindo galera é a combinação monstra aí entre o Poco F3, um dos aparelhos topo de linha aí da Poco, uma subsidiária da Xiaomi, porém o que está aqui dentro não é a MIUI, a interface deles, e sim a interface do topo de linha da Motorola, que o Motorola é de 20 Pro. E não é apenas o papel de parede, o sonzinho do Hello Moto, característico da Motorola, que mudaram a interface no geral, aqui na barra de notificações, a gaveta de aplicativos, os ícones, tudo sem usar nenhuma launcher foi totalmente modificado. Quem acompanha o canal há alguns anos deve saber que eu sempre gostei aqui da interface da Motorola, sempre preferi utilizar os aparelhos dela no dia a dia, embora hoje eu tenha acesso a One UI da Samsung, a MIUI da Xiaomi, e mesmo a interface lá do iPhone, eu ainda prefiro essa daqui, por ficar um pouco mais próximo do Android puro. Tanto é que quando eu testei aquela beta do Android 12 algumas semanas aqui no canal, foi uma das melhores experiências que eu já tive com o sistema operacional Android, porque o Android 12 está muito fluido, e a interface limpa e mais próxima do Android puro, realmente é muito interessante no meu caso, eu sei que tem gente que não curte muito. E tudo isso foi possível graças a um port do sistema operacional do Motorola Edge 20 Pro, feito pelo Pirate Racks, cujos créditos eu vou deixar aí na descrição para quem se interessar um pouco mais. O Pirate Racks também foi o responsável por fazer o port lá daquele Android 12 que eu comentei, que na verdade era o sistema operacional do Google Pixel 5. E esse daqui foi um port que mudou não apenas a interface como vocês podem ver, mas caso eu queira instalar algum aplicativo exclusivo da Motorola, como por exemplo o Game Time, que eu trouxe uma review essa semana, eu posso. Além do que outros aplicativos exclusivos da Motorola, como Moto Ações e qualquer coisa deles, agora é possível ser instalado aqui nesse Xiaomi. E esse aqui é um vídeo não apenas para mostrar que eu consegui instalar o sistema da Motorola em um celular que não é fabricado por ela, é mais também para poder dar um incentivo. Caso você tenha alguma função em mente que você gostaria de testar, mas não está disponível para o seu aparelho, talvez procure alguma custom ROM, seja de uma outra fabricante, seja uma custom ROM ali de algum desenvolvedor independente, pode ser interessante. Não apenas para o Poco F3, mas vários aparelhos lançados nos últimos 3 a 4 anos, graças aos projetos Treble, Mainline ou dos esforços da Google, estão recebendo atualizações, tanto das fabricantes, quanto também de desenvolvedores, mais frequentemente, porque o sistema aqui no geral do Android, está um pouco mais fácil de modificar. Nesse caso, o que eu tenho aqui é o meu Poco F3, que toda semana está recebendo algumas atualizações, algumas custom ROMs, mas alguns aparelhos um pouco mais antigos, e mais fracos, como o Galaxy A10, eu estou num grupo do Telegram, aliás, eu recomendo muito os grupos do Telegram por esse tipo de coisa, eu tenho frequentemente recebido atualizações de ROMs que estão sendo trabalhadas, o Android 12, inclusive, já está disponível em ambos os casos. Eu sei que, infelizmente, não é todo mundo que vai ter acesso a uma ROM para o seu aparelho, porque nem todo mundo está desenvolvendo para todos os celulares, mas vale a pena dar uma procurada, caso você tenha interesse. Vale falar que, como eu fiz a instalação aqui de uma ROM customizada, eu precisei, é claro, ter o bootloader desbloqueado, vai ter link na descrição mostrando como fazer isso, no caso aqui da Xiaomi, mas tem vídeo aí da Motorola, da Samsung, e de algumas outras marcas. Dependendo do seu caso, você talvez precise aí ter root no aparelho, para poder fazer o sistema funcionar um pouco melhor, e no meu caso aqui, eu precisei usar o TWRP, mas eu precisei de uma ajudinha lá, de um tutorial do Vegadata, para poder utilizar o método sideload, para poder instalar essa ROM, e eu vou deixar esse vídeo dele na descrição, é um canal que eu estou sempre recomendando, e vale a pena dar uma conferida. Mas, no geral, além de mostrar aqui essa transmutação para vocês, eu espero que esse vídeo tenha servido aí de inspiração, caso você queira dar uma olhada, é claro, antes de fazer qualquer coisa, dá uma boa pesquisada, vê vídeos, lê comentários, se você não achar material em português, dá uma procurada em inglês aí, em grupos, em fóruns, nos XDA Developers da Vida, os XDA, como eu já mencionei aí, em grupos do Telegram, canais aqui do YouTube, tem muito material gratuito, para dar uma estudada. E quando você estiver pronto, coloca a mão na massa. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comenta aí embaixo, se você gostaria de ver, outras ROMs instaladas aqui, quem sabe transformar esse celular aí, numa torradeira, sei lá. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e é claro que se não curtiu, fica à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais. E aí E aí Oh 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 oh